Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula aí vamos falar sobre audição e equilíbrio, as estruturas responsáveis por essas duas características do corpo, essa capacidade. Então olha só, audição. Os órgãos popularmente conhecidos como ouvidos nos permitem muito mais do que apenas ouvir sons. Eles também são órgãos de equilíbrio e fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome aos órgãos recomendam que se use o termo orelha ao invés de ouvido. Por quê? Porque a gente possui divisões dessa orelha e a gente chama de orelha externa, que é a parte do pavilhão auditivo, que é a orelha propriamente dita, e a parte do canal auditivo, a região onde tem pelos, de filtragem, de limpeza, até o tímpano. Chegou na região próxima ao tímpano, a gente tem a orelha média, né? E aí dentro da orelha média ainda a gente tem o conjunto dos três menores ossos existentes no corpo humano, martelo, estribo e bigorna. E depois disso, quando chega na cóclea, que é um órgão de recepção ali do som, que a gente vai falar mais, a gente tem a divisão que a gente chama de orelha interna. Então se eu for dividir a orelha em partes, né, a gente tem essas três partes distintas da nossa audição aí toda. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa orelha aí. A gente tem o pavilhão externo, que é a região de captação das ondas sonoras, né? Tem o meato acústico externo, que é a base onde o som vai entrar. Tem o meato acústico interno, que é o canal propriamente dito. E esse som chega até uma membrana, chamada membrana timpânica, ou tímpano. As vibrações dessa membrana batem, né, vibram o martelo, esse osso, que por sua vez vai transmitir a sua vibração para a bigorna, que por sua vez vai transmitir a vibração para o estribo, que é um ossinho extremamente pequeno, tem cerca de um milímetro e meio, dois ali. Beleza? E aí, esse estribo vai passar a sua vibração para os canais aqui semicirculares, cóclea e tudo mais. Vamos falar um pouquinho melhor disso aí no caminho do som. O som chega então à orelha externa, passa pelo meato acústico externo e atinge a membrana timpânica, que vibra com o som. Porque a gente tem que lembrar que o som nada mais é do que vibrações, vibrações, ondas, né, sonoras, que percorrem as moléculas de oxigênio no ar. Ou seja, o som é transmitido pelo ar através do oxigênio, ou das moléculas que existem nessa atmosfera. Então, olha só, essas vibrações são transmitidas para três ossos, né, martelo, bigorna e estribo, que vibram e amplificam o som. Ou seja, eu tenho um ouvido, uma orelha que é muito pequena. Se eu fosse ouvir só de como chega o meu som até lá dentro, seria um som muito baixo. Então, ele tem a função de aumentar esse som para que ele seja captado lá, né? Então, olha só, fazendo vibrar um líquido no interior da cóclea. A cóclea é um tubo em forma de concha de caracol, situado na orelha interna. A vibração do líquido encontrado no seu interior estimula células sensitivas dentro da estrutura, que transforma essas vibrações em impulsos nervosos. E esses impulsos são levados ao cérebro pelo nervo vestíbulo coclear. E no cérebro, que se forma a sensação do som. Então, pessoal, basicamente é isso. As ondas sonoras chegam. Repare, ó, essa imagem aqui desse estudopratico.com.br, achei essa imagem no Google e é muito bacana por isso. Ela vem em ondas sonoras maiores. Só que se eu tenho um som aqui, a entrada da minha orelha externa pequena, as ondas sonoras que chegam aqui são pequenas, ó. Né? Não chega uma onda sonora grande. E aí, o tímpano aciona o ossinho do ouvido aqui, ó. Então, tá tracejadinho o caminho que o som vai fazer. Quando o som chega na cóclea, né, ó, com força da pressão, a cóclea se mexe e o líquido dentro dela também. Isso aqui é repleto de líquido. Essa movimentação ativa as pequenas células ciliadas no seu interior. Então, dentro da cóclea, eu tenho várias células sensitivas com cílios pequenininhos. Por quê? Porque eles são bem sensíveis. Então, qualquer vibração ali, ela gera movimento e ela já reconhece a sequência dessa vibração. Ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação para o cérebro, através desse nervo aqui, né? E esse, todo esse processo dura milésimos de segundo, tá? Milésimos mesmo, pessoal. Pouquíssimos segundos. Repare que a cóclea tem umas estruturas aqui, ó, todas cheias de canais, que formam um labirinto. É o que a gente vai falar aqui em relação ao equilíbrio. Em relação à captação de som, é basicamente esse caminho só, pessoal. Não tem outras coisas aqui, né, para se acumular. Esse tecido cheio de furinho que está aqui é a estrutura cranial, tá? É osso, né? Então, eu tenho uma caixa aqui. Essa parte é preenchida por ar atmosférico. Então, aqui, ó, eu tenho uma tuba aqui, ó, que tem o ar. Essa tuba é responsável por permitir que a pressão atmosférica que entra pela minha faringe lá, regule a pressão atmosférica de dentro e de fora do meu corpo, para que a membrana timpânica fique, né, estável. E o som é transmitido pelos ossos para vibrar a minha cóclea ali. E o líquido presente dentro dessa cóclea é responsável por amplificar a vibração dos ossos. É só você lembrar do conceito de que, quando você está dentro d'água, o som é amplificado. Nossa, professor, é? É. Se você estiver dentro da piscina, por exemplo, e bater uma moeda no fundo da piscina, você consegue ouvir essa moeda caindo lá. Ela faz aquele som mais, né, mais grave, né, faz o pum dentro d'água. Mas ele é amplificado na questão da onda. Então, a onda se transmite melhor na água do que no ar. Então, aqui, quando eu tenho a parte líquida da cóclea, ela tem essa função de amplificar e melhorar a capacidade de transmissão do som dentro da cóclea. Então, olha só. Pressão atmosférica e orelha. Da orelha média sai um canal, a tuba auditiva. Está aqui, ó. Está representando essa imagem, que é a mesma coisa que esse carinha aqui, né? Que se abre na faringe. A tuba auditiva permite a pressão do ar de dentro da orelha média ser equilíbrio com a da atmosfera. Então, eu tenho um equilíbrio para que minha membrana fique plana, reta ali, ó. Então, quando eu, né, faço lá o... Subo a serra, por exemplo, e a pressão atmosférica diminui, porque eu tenho menos moléculas de oxigênio exercendo a pressão, se ela diminui a pressão de dentro, expande essa membrana para fora. Se a minha membrana fica para fora ou para dentro com mais ou menos pressão, dificulta a sua vibração. Por isso que quando eu estou em lugares altos, a sensação é que eu não estou ouvindo direito. E aí, quando você faz aquelas manobras, né, valsalva de tampar ou fazer esse movimento com o maxilar para tentar melhorar esse espaço e regular essa pressão, às vezes você ouve aquele tum no ouvido e volta, a sua audição parece que volta, assim. Por quê? Porque o tímpano voltou à pressão equilibrada, conseguiu equilibrar novamente a pressão atmosférica e o seu tímpano fica reto de novo ali, a sua membrana. Então, você consegue ouvir melhor as vibrações do ar. Se ela estiver mais para fora ou mais para dentro, dependendo se tiver mais ou menos pressão atmosférica, dificulta a sua vibração. Consequentemente, dificulta a vibração dos ossos e a amplificação do som pela cóclea, beleza? É um conceito fácil aí de entender, né? Olha aqui que bacana. Ele traz aqui um exemplo também da tromba, né? A trompa de eustáquio, que nada mais é do que o caminho aqui, né? Quando ela se fecha também. Quando ela se fecha, a pressão atmosférica lá de fora, ela vai empurrar para dentro. Por quê? A membrana fica mais para o lado de dentro, porque eu não tenho um ar do lado de cá, exercendo a mesma pressão, né? Então, fica difícil de ouvir. E quando ela está aberta, mas a pressão atmosférica externa diminui, porque eu estou em ambiente externo, ela vai para o lado de fora, né? Então, menor pressão atmosférica, ela vai para fora. Maior pressão atmosférica do lado externo, ela vai para dentro. Então, ambas dificultam o processo da audição aí. E aí, entra também a condição de equilíbrio, né, pessoal? Então, olha só. Além da cóclea, a orelha interna tem canais, os canais semicirculares. E uma cavidade, chamada vestíbulo, sendo, por isso, também chamado de labirinto. Os canais e a cavidade estão cheios de líquido. Quando movemos a cabeça, ou quando nos movimentamos, esse líquido estimula as células sensitivas, que enviam mensagens ao cérebro também. O cérebro identifica o tipo de movimento realizado, para os lados, para a frente, de ponta cabeça, etc. Essas informações são importantes para manter o equilíbrio do corpo. Então, olha só que legal, pessoal. Eu tenho ali um canal auditivo. Peguei essa imagem aqui, porque ela tem um pouco mais de detalhes aqui. Essa região do labirinto é chamada de labirinto por causa desses vários canais circulares, semicirculares que tem aqui. Então, vira um labirinto de canais ali mesmo, né? E tudo isso aqui é repleto de água. Quando eu mexo o meu crânio, inclino ele para a esquerda, inclino ele para a direita, está mostrando ao contrário para vocês, para frente, para trás, ou de ponta cabeça, ou pulando, esse líquido está se movimentando ali. Então, quando eu mexo, o líquido está aqui. Se eu mexo minha cabeça para cá, ele continua. Por quê? Porque o líquido é atraído através da gravidade para o centro da Terra. Então, ele tende a se manter plano. Se você pegar uma garrafa de água e fizer isso, você vê a água ficando plana lá dentro, né? Então, quando esse líquido preenche o espaço, eu tenho um espaço aqui, eu deito o meu corpo e o líquido se mantém ali, o que acontece? As células que estão sendo atingidas pelo líquido, na movimentação, estão recebendo esse estímulo líquido. E esse estímulo líquido vai até o cérebro e é traduzido. Então, o meu cérebro é capaz de identificar se eu estou mais inclinado, se eu estou menos inclinado, se eu estou deitado, se eu estou em pé, se eu estou de ponta cabeça. Olha que bacana. Através do quê? Da movimentação líquida dentro dos meus canais ali, dentro do vestíbulo. Beleza? É bem simples esse processo aí. Pessoal, então o que a gente tinha que falar de audição e equilíbrio está aí nesse vídeo. Se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários ou mande para mim. E até a próxima. Obrigado e fui!